Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos fazer a retrospectiva de inverno 2020... Eu me perdi. E hoje nós iremos tentar fazer a retrospectiva da estação passada, que foi inverno 2019. E vamos falar dessa estação nova, a que chegou agora, primavera 2020. Como eu falei no meu último vídeo de Covid... Não, não foi no meu último vídeo de Covid, não. Como eu falei no vídeo que eu mostro todas as peças do meu guarda-roupa, a última primavera foi assim... Sensacional, entende? Foi aquela sensação que dá gosto de jogar. E essa já não está sendo, mas tudo bem, ainda tem tempo pra ela se redimir. Então a gente vai ver a primavera, tabela nova, adereço, rali... Tabela nova e rali são a mesma coisa, eu repeti, desculpa. E a gente vai fazer uma coisa diferente hoje também, que é ver as peças que estão em alta até agora, e até o dia 2 do 3, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Você está assistindo no dia 4, mas a gente vai ver as peças em alta até o dia 2, que foi hoje. Eu sempre achei chique as pessoas, os youtubers, que gravavam tomando café, assim... Não é café, primeiramente, é chá, porque eu só gosto de chá. E aí, assim, no último vídeo que eu fiz, eu pensei... Ah, meu, vou fazer igual. Essa é a segunda caneca mostrada no canal, da Global Game Jam, que eu participei em São Paulo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui. Vamos falar então dessa estação? Vamos começar vendo esse fundo aqui. Legal. Ah, não sei, eu gostei desse fundo, eu usaria em alguma edição. Nossa, eu vi alguma coisa mexendo. Vamos começar falando das peças mais usadas na última estação. Ontem mesmo, eu entrei pra ver se o pacote da estação tinha aparecido, só que não. Eu falei pra vocês que eu ia fazer a retrospectiva da estação usando o pacote da estação passada, que é quando todas as peças da estação passada viram diamantes, e daí um pacote surge com as peças mais usadas. E assim, esse pacote não surgiu, mas pelo menos eu tô falando pra vocês. Provavelmente ele vai surgir amanhã ou depois, porque assim, é azar, entende? Eu tô gravando esse vídeo, e daí ele vai surgir quando o vídeo já tá lá postado, bonitinho, programado. É sempre assim, gente, é azar. Mas tem o pacote de sensações primavera, que é como se fosse, assim, roupas que vão ser bem utilizadas, talvez, porque esse pacote foi lançado quando lançou a primavera. Então a gente vai analisar esse pacote, já que não tenho da estação passada pra analisar, né? Então, me desculpa, mas não vou poder fazer a retrospectiva de inverno de 2019. Bom, esse vestido de rainbow aqui, eu nem sei porque eu não comprei ainda, que é a coisa mais linda. Esse sapato preto e o vestido rainbow foram muito utilizados, eu vou ir marcando aqui. Esse treco aqui também, meu Deus do céu, cansei de ver. Olha, eu acho que daqui foram as coisas que eu mais vi, assim, eu não vi mais nada muito. Ok, agora a gente vai olhar... O resto das peças que estão, assim, em alta, né, meu? Não vamos quebrar a linha de raciocínio. Só que pra mostrar as peças que estão em alta, até agora, na primavera 2020, eu vou utilizar uma página do Facebook chamada Mania Covid. Se você não conhece, é uma página que surgiu faz, assim, acho que nem um mês ainda. Sobre Covid, tem muitas coisas legais lá, é a minha nova parceria, né? Faz tempo que a gente não mostra uma parceria aqui, poxa. A única parceria é com o grupo que eu mesma criei. Mas dessa vez não fui eu que criei a página, então tô apresentando pra vocês. Eu acho ela perfeita. E é daqui que eu vou tirar pra vocês as tendências primavera 2020. Olha só o que a gente tem aqui, gente. Sem som, porque eu não quero ser desmonetizada. Ó, tendência primavera 2020, parte 1. Então, nesse videozinho, ela mostra as cores da estação, ela mostra as estampas principais. Assim, ela dá um overall da season e mostra até alguns acessórios bem vistos. Eu achei que ficou, assim, tão lindo, gente. Tão lindo! Mas, como tá passando meio rápido aqui, eu vou mostrar parte por parte pra vocês. Vamos lá? Vamos começar com os acessórios mais vistos até agora na estação atual. A gente tem esse cinto aqui branco. Pra ser sincera, eu não vi isso, mas joguei bem pouco essa estação ainda. Esse cinto eu vi, é o mesmo que esse, só que preto. Essas luvas Covid Collection, né, gente? Covid Collection sempre usa o cinto. Esse corset eu vi também, eu ia comprar ele. Aí eu não comprei e ele apareceu em, tipo, vários outros desafios. E essa luva preta. Mais um pouco de acessórios. Bom, essas tatuagens eu vi bastante. Esse chapéu, cara, eu vi muitas vezes esse chapéu, sério. Esse outro chapéu, mas luva. Nossa, nem comprei essa luva ainda. As luvas de Collection direito. Agora as saias, gente, vamos lá. Essa saia aqui, Estelo, super cara, a gente já viu várias vezes. Eu mal tô jogando, eu vi muitas vezes. Já essas outras aqui, elas são bem, assim, primavera, características, mas eu não cheguei a ver. Ou eu vi e não lembro. Calças, a gente viu o quê? Essa calça aqui eu vi bastante, foi bem usada. Nossa, essa aqui eu não vi, vou comprar. Achei bonita. E essa rosa também. E assim, o resto eu não vi muito, mas como eu disse, eu não vi, né? Mas a pessoa que fez esse post pesquisou, então quem sou eu pra dizer alguma coisa. Vamos lá para as blusas. Eu vou ser sincera, das blusas eu vi a maioria. Eu não vi uma ou outra, mas eu entendo porque ela colocou aqui, que foi por causa da Animal Print aqui, por exemplo, que é a tendência dessa primavera. Meu, seria muito legal se você pudesse comprar todas essas blusas. Só uma é diamante, então eu acho que você consegue comprar todas elas. Macacões é uma coisa que tá aparecendo definitivamente mais nessa estação. Esse da Giovanni foi um prêmio, se não me engano, apareceu bastante já. As jaquetas mais usadas, nós temos várias. Essas aqui, eu tô doida pra comprar essas jaquetas, gente. Me falem, eu compro ou não compro essas jaquetas? Eu tenho dinheiro, mas eu tenho dó de gastar. Eu queria muito comprar porque eu achei ela linda. Escrevem nos comentários. Meu, essas três aqui, primeiras, eu vi demais. Sério, eu deveria ter comprado todas. Agora os vestidos. O que a gente tem aqui? A estampa tie-dye, que tá escrito lá no vídeo. Esses vestidão aqui, eu já vi todos. Nossa, esse tava sendo muito usado. Nossa, esses vestidos aqui, assim, são bem... Esses dois brancos são bem quebra galho de muitos desafios. Sem mão se tem um vestido branco na sua manga. E mais esses vestidos aqui. Vi todos. Sério, todos. Por último, moda praia. Aqui a gente tem esses biquínis que são venda casada, né? Bora voltar pro covert, né? Vamos ver o rali. Vamos ver essa tabela? Gente, olha o desenho. Espaços brancos, né? Eu tô achando tão sem vida. Tipo, ai, tudo bem, tem só três peças. Mas tá tão sem vida. Vamos começar pela grande? Porque toda vez eu gosto dos prêmios da pequena. E eu tô ansiosa pra ver os prêmios da pequena porque eu não vi. Vamos lá, então. Começando aqui pelo acessório de cabelo. E pelo desenho. Ai... Eu só gostei do desenho porque é chá. Se não for chá, eu não gostei. Sobre o acessório de cabelo. Eu não vi com profundidade o que eu vou dizer sobre. Um, gostei muito da luazinha. Mas eu vi que não são todos os cabelos que tem. Sobre os galhos. Eu fiquei um pouco brava porque eu já tenho outro. E eu fico assim, ok, é bom pra quem não tem o outro. Mas isso significa que eles vão lançar mais acessórios iguais. Então eu comprei o acessório de unicórnio meio que à toa porque eles vão lançar outro. Eu não sei exatamente o que eu senti sobre esse acessório. Eu achei ele bonito, eu gostei das cores dele. Isso, agora eu sei o que falar. Eu amei as cores desse acessório. Mas o design em si, a lua, foi a minha parte preferida. Eu ia preferir muito mais se fosse só uma tiara com uma lua ou uma lua aqui na testa. Ou com vários tamanhos. Uma coisa mais mística ao invés de mais, assim, elfo. Esse prêmio grande, eu não quero mais ganhar esse anel. Eu já cansei. Não vamos falar assim, senão a gente realmente não ganha, né? Mas eu já vi demais toda hora, tem cinco anéis iguais no meu guarda-roupa. E esse casaco, nem preciso falar que é horroroso, né? Pelo menos o preço, gente, o valor dessa bolsa tá digno, assim. Tá, ó, legal. Agora, essa aqui eu achei choncha, choncho, choncho. Não gostei de nada dessa bolsa. E o valor tá ruim também. Ok, vamos pra média, um chá de camomila. O que a gente tem? Coisas chatas. Cara, como que pode a bolsa média ser tão chata? Ó, esse vestido é legal. Eu gostei desse azul, gostei bastante desse azul. Um óculos legal. Três coisas legais da bolsa média. Ah, me poupe, gente. Olha esse desenho. Gente, a bolsa pequena, a bolsa pequena reina, tá? Eu amo a bolsa pequena. Eu vou fazer de tudo pra ganhar todas as bolsas pequenas nesse rally. Saia. Não, não, é um shorts. Calça, maiô, vestido, blusa, ó, uma blusa parecida com a que tá fazendo sucesso. Calça de moletom, regata, vestido, 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 blusa, vestido comprido, suéter de botão, bolsa, salmão, maiô, top de cima, chapéu, vestido, rosa e uma coisa que eu não entendi, mas eu gostei. No geral, não tá animador esse rally, não. Eu, sei lá, esperava coisas melhores. Na verdade, não esperava nada, né? Porque a gente não pode esperar mais nada com o COVID. Mas, enfim, né? Vamos ver os adereços do mês. Começando pela mão direita. O que a gente tem na mão direita? A gente tem esse treco que já apareceu várias vezes. Será que eles mudaram alguma coisa? Parece que aumentaram. Esse treco que eu acho lindo, que já apareceu várias vezes também. Esse buquê eu já vi. Esse treco é novo, ó, ó, um bagulhinho novo. Essa prancha horrorosa. Esse escudo eu gostei, ele é bem... Ele é bem diferente dos outros escudos que tem no jogo, eu gostei. Balão. Pra que dois balão? Ai, isso me deixa nervosa. Sacola. Uma lança. Uma espada, tipo, Rei Arthur. Isso aqui que a gente já viu. E um buquêzinho. Mé. Agora vamos ver no chão, que é na frente, que me confunde inteira. O que nós temos? Uma bola de basquete. Ou um cachorrinho. Meu, seria muito mais legal colocar essa guitarra no colo dela do que no chão. Uma mala que não dá pra ver nada. O que fizeram com o Pug? Tá, vamos ver nas costas, que é, assim... O que eu mais gosto, vocês sabem, eu sempre espero que o Covid vai me trazer felicidade nas costas, mas... Não. Vamos lá. Ah, cara... Se for pra colocar um adereço mensal nas costas, não coloca nada, meu. Não fala que vai ter adereço mensal. Eu estou com raiva. Antes de encerrar o vídeo, gente, eu quero ver mais de pertinho o acessório de cabelo. Pô, meu, vai botando um cabelo que já tem um milhão de acessórios, né? Ó, são três cabelos que tem a lua e os outros dois tem um treco assim. Eu achei ele bem desenhado e eu, como eu falei, gostei das cores. Tem até um reflexo roxo da lua nos chifres, mas se você olhar direito, não tem uma liga entre a lua e os chifres. A lua tá meio voando. Nossa, olhando bem de perto tem umas coisas esquisitas artisticamente. A lua parece ser de um mundo e os chifres parecem ser de outros. Vocês conseguem entender? Não tá sendo tão estranho à vista, porque tem umas luzes roxas nos chifres. Isso daí parece que tá meio junto. Mas a lua é completamente futurista e tem um prata bem forte. E o resto é tudo flor e pé no chão e coisas da natureza. Bem estranho. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir a página Mania Covet. Eu vou deixar o link aqui embaixo junto com o meu grupo Conhece Covet. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Covet.